Fala, fiotes! E então, mais informações sobre o futuro de Assassin's Creed? Pois é, meu! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mas antes, já assassina o like sem carinho, sem massagem, sem dó, pra dar aquela força descomunal no canal, beleza? Vocês estão ligados que é a força de vocês? Então, utiliza lá, tá? Se ainda não é inscrito, não conhece meu trabalho, dá uma espiada também. E se você gostar dos vídeos, se inscreva, junte-se a nós, faça parte, porque sim, é um prazer que você esteja aqui também. Este vídeo está sendo patrocinado pelo Maninho Raspo, é isso aí. Ele ajuda, né? Patrocina o canal mensalmente. Se você também quiser dar essa força pro Lil, o botão Seja Membro tá aqui embaixo, então clica lá e vem comigo. Bom, meus amigos, nós já postamos um vídeo aqui sobre o vazamento que apontava um suposto Assassin's Creed Viking. Várias imagens conceituais de responsáveis oficiais por projetos da Ubisoft estavam na internet e claramente víamos nelas a possibilidade de existir um próximo Assassin's Creed com essa temática ambientada na era Viking. Até mesmo um roteiro havia sido aí, né? Supostamente vazado e tal. E se você ainda não viu esse vídeo, ele tá muito bacana, vale a pena a sua atenção e o link no cardzinho aqui em cima gritando, beleza? Então depois vai lá, dá uma espiada que é bom pra você se inteirar do assunto. O assunto havia dado uma esfriada, galera, quando do nada, BOOM! Pois é, meu, uma imagem encontrada em The Division 2 está causando um furdúcio na internet e trouxe aí mais força, né? A ideia de um Assassin's Creed ambientado aí na era Viking. Já é de conhecimento de todos, né? Que a Ubisoft, ela adora colocar easter egg nos seus games, né? Falando aí sobre, na verdade, dicas, né? Sobre o que seria um futuro game, seja da própria franquia, né? Do game em questão que você estiver jogando ou outro, tá? Em Odyssey mesmo, no presente, quando a gente joga com a Layla, né? A gente vê tantos deles que a cabeça explode. Alguém publicou agora essa imagem, galera. Olha aí! Vejam, aparentemente, né? O jogador, ele tá em The Division 2, diante de um cartaz que mostra talvez aí um filme, uma peça de teatro, um livro, sei lá, não sei. Mas, meu, é claramente visível, né? Nós estamos vendo aí a palavra Valhalla como título, né? Do pôster. Esse nome é dado ao paraíso dos Vikings, digamos assim, né? Todos os Vikings que morrerem bravamente em batalhas, eles vão pra esse paraíso de nome Valhalla. Bom, até aí, nada demais. Porém, note que o personagem, ele tá usando aí trajes com colorações clássicas dos assassinos, vermelho e branco, né? E se dermos um zoom e clarearmos um pouquinho mais a imagem, galera, olha isso! Meu Deus do céu! Mano, é a maçã do Eden, cara. Sim, não tem como falar que não, entendeu? É a maçã do Eden, velho. Essa é uma referência explosiva de Assassin's Creed e pode, sim, ser um easter egg que um Assassin's Creed viking está na mente da empresa ou que está a caminho. Pelos vazamentos do vídeo que fizemos, né? E que eu citei lá no início, eu digo mais. Ele pode estar, sim, em desenvolvimento, até porque já vazou, né? Até um suposto aí roteiro. Bom, essas eram as imagens, né? Divulgadas aí na internet. Eu tentei feito louco achar esse lugar, mas eu não encontrei. Comentei com o Will, né? Vocês já conhecem o Will, parceiro do canal, que tem um canal exclusivo só de games táticos em Stealth. E como ele está jogando há muito mais tempo que eu e todo dia ele pega o game para jogar, perguntei se ele conhecia. E está aí, galera. Sim, ele conhecia o lugar e tirou algumas fotos aí em resolução melhor para que vocês possam dar uma espiada. Saca só! Saca só! Está claro para mim que o próximo Assassin's Creed vai ser ambientado em Roma, tá? A gente já falou sobre isso, já comentou aí sobre diversos vazamentos que têm acontecido. E faz até mais sentido, né? Para finalizar esse arco aí entre parentes origem. Mas depois desse, galera, a gente pode ter qualquer coisa. Muitos querem um Assassin's Creed no Japão, Segunda Guerra, né? Mas para mim, né? Está mais que claro que a certeza de um Assassin's Creed Vikings está mais próxima do que a gente pensa, velho. Mas e você? O que você acha, meu? Isso aí é só uma brincadeira da Ubisoft? Porque, mano, é sério. Isso é a maçã do Éden. Não tenho o que falar. E o nome varrala, cara, depois de tantas artes conceituais vazadas, esse tal suposto roteiro. Meu, na boa, eu acho sério que é, sim, um easter egg de um próximo Assassin's Creed. Pode não ser o Assassin's Creed a seguir, né? Do ano que vem, 2020. Mas sim, fiquem atentos que teremos um Assassin's Creed Vikings. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Fale aqui, deixa no comentário, vamos trocar uma ideia. É bom discutir sobre isso, é sadio para a comunidade, beleza? Compartilhe esse vídeo para mais amigos que gostam também da franquia, para a gente poder entender o que é a opinião de todo mundo, o que é a opinião da massa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como falei, se vocês gostaram, o like está aí. Dá essa força para o Liu, valeu? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir para que consigamos sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá, e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives, e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau! 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 Tchau!